Muito bem, você tem o tweet dele aí? Nossa, ele fez até Olha, ele fez assim O senhor Miyagi fez assim? Achei meio estranho, no Kung Fu a gente fazia assim também Olha Tá confundindo as coisas ele Tá confundindo as coisas Tem na thumbnail ele assim, ó Caramba No Kung Fu a gente tinha que fazer Ah, na lição de lei dava tanta história pra mim Quando a gente namorava Ai, eu não sinto frio Ele ia me ver em casa, ele não sinto frio, toma minha blusa de frio Quando eu vi ele tava tremendo de frio Você não falou que não sentia frio Que fazia o treinamento em altos graus Eu só falava assim, pois é Privação, de sono, de frio Ajuda a pessoa Ajuda a pessoa e aí ela Vem meter esse ovo pra cima de mim Mas era engraçado que ele falava assim, não, toma minha blusa Tome a blusa, não tem frio Por causa do meu treinamento de Kung Fu Nossa, ele deve fazer o que? Na banheira de gelo? É, tipo isso, mano Não, é que eu fico horas e horas na posição do cavalo Lembra que você falou? Lembro Como é que é a posição do cavalo, mano? Ah, não dá pra fazer aqui, mano Não, mas explica Quem quiser que... É a posição que você fica meio agachado Tem que ficar mó cota Isso Era um teste de resistência Aí ele falava pra mim que fazia flexão só no soco, assim É, mas isso eu fazia mesmo Você mentia demais, né? Fazia flexão assim, ó Ele falou que fazia flexão só no dedinho Só com o dedo assim, ó Aí uma vez ele falou que fazia com o nariz É Isso é mentira Isso é flexão de todo jeito, mano O pessoal pegou no pé do Alckmin, tá ligado? Por quê, Alessandro? Por causa do final O pessoal compartilhou só o finalzinho Alckmin, parabéns, atletas, consultação do mestre Miag Deixa eu ver se é só essa parte, ó O pessoal pegou muito pesado com ele no final Mas, na verdade, tem o vídeo inteiro, né? E ele tava falando sobre o quê, Alessandro? Nos contextualize Calma aí, deixa o homem falar Que é só o Twitter ajudar, né? O Twitter ajudava aí O Twitter ajudar vai ser fácil Parabenizando os atletas de Karatê Ele tá parabenizando o Jamal O Jamal é faixa amarela no Karatê O Jamal é faixa amarela Que você tá dando risada Não, ele é faixa laranja Ele é faixa laranja Não, ele é faixa laranja Ele passou da branca, que é o iniciante Jamal se for muito, é faixa diarreia Depois ele foi pra faixa laranja Mas ele abandonou o esporte Mas eu quero que ele volte O máximo que ele é é um faixa diarreia, muni Olha lá Amigas e amigos Hoje é um dia muito especial Para a comunidade karateísta brasileira Chega ao fim O 30º Campeonato de Karatê Interestilos Que contou com a participação De 3 mil atletas De todo o Brasil Esse foi um dos maiores eventos De Karatê do mundo O ginásio Mauro Pinheiro No Parque do Ibirapuera Ficou pequeno Pra tantos karatekas Que treinam com muita disciplina E enchem de orgulho O nosso esporte Parabéns à confederação brasileira De Karatê Interestilos Pela organização do campeonato Nas pessoas do Oswaldo Messias E da Mônica Fernandes E parabéns aos nossos atletas Aos seus pais e familiares Que os incentivam nessa jornada Se ele terminasse aqui Se ele terminasse aqui Ele já estava suave Mas ele falou Não, eu posso fazer mais Lembrem-se sempre Do ensinamento do mestre Miyagi Em Karatê Kid A vida pode te derrubar Mas você decide Quando é hora De levantar É, e você errar também Com essa careca também É, editor Esse é o editor Se você chamar o Jamal aqui E o Alckmin fizer assim Ele vai fazer O cumprimento do Karatê Porque um karateka Reconhece o outro É sério Eu fui na formação Do Jamal de Karatê Falar uma parada pra vocês aqui Falar uma parada pra vocês aqui Por que essa polêmica toda? Me explica, Alessandro Eu não acho errado Você citar o mestre Miyagi Principalmente Porque, vamos ser sinceros Quem você conhece Famoso no Karatê Tirando o Chuck Norris Eu Tirando o Chuck Norris Eu acho Não é possível Que não tenha ninguém Que se destaque no esporte Fala em um que você conhece Não, eu não conheço Porque eu não sou do Karatê Exato Deu chamar o Jamal aqui Exato Mas ele não está falando pra você Ele está falando para o público brasileiro E ele tinha que falar Que nem o atleta tal E como o público brasileiro Ele tem que usar referências Que a pessoa reconheça Ah, não sei Entendeu? Então faz sentido No caso dele Ele usar isso Ficou esquisito? Ficou esquisito Entendeu? O pessoal do Karatê Gosta do Sr. Miyagi? Ah, eu já não sei Porque o Alessandro É o tipo de cara Que assiste um filme E se ele estiver fazendo algum esporte Ele fala Eu cito o cara O cara fala Nossa, não tem nada a ver com a realidade Ele está dançando Ele está zoando o esporte E ele fica bravo O Sr. Miyagi E o... Como é o nome dele? Daniel San O Daniel San Não, o Daniel San é um arrombado Eles honram o esporte? O Sr. Miyagi sim O Daniel San não O Daniel San não passa de um arrombado Ele sempre foi um arrombado E eu sempre disse que ele seria um arrombado E o Nego falou pra mim na época que eu estava errado Que eu não entendi o filme Porque ele é um arrombado O Daniel San, o Daniel San, mano Ele é só um produto da indústria Entregado, do cinema Que ele só serve pra fazer Com que o... É tipo quando você coloca um cachorro Pra fazer algum esporte Você fala Ah, o filme do Bingo O cachorro que joga beisebol Ou o filme do cachorro que joga... Que anda de skate Ou o cachorro que isso e aquilo É só um bagulho que zoa A pessoa que realmente curte o esporte E o Daniel San, ele é isso Ele é um arrombado Entregado? Não tem outro nome pra ele Você sabe que depois teve o filme Que é o filho do Daniel San E o filho do... É, é o arrombado Júnior É o arrombado e o arrombado Júnior Que um dia fará um arrombadinho Júnior Que é o Neto Um arrombadinho Neto Ah, Alexandre Não, mas a questão... Ó, todo mundo aqui sabe Que eu tô sempre pronto Com a pedra da moralidade Pra atacar no PT Mas por incrível que pareça O que o Alckmin fez Foi firmeza Ah, então... Teve gente que falou isso Ah, então o que ele fez Apaga Irmão, não interessa O que interessa É que isso que ele fez Foi firmeza Tanto foi firmeza Tanto foi firmeza o que ele fez Que pra zoar ele Cortaram só o finalzinho Que ele cita o Daniel San Eu não gosto de julgar gente Que cita personagem Porque Todos os resenhas de pai e filho Todos os resenhas de pai e filho Ah, entendi Várias aparições minhas É eu citando algum personagem Pra poder validar o meu argumento Por isso eu não taquei pedra no Alckmin Tá ligado? Por isso eu não taquei pedra no Alckmin E quando você vai pesquisar sobre Karatê A gente não tem Karatê Ó, no Judô, por exemplo A gente tem o Aurélio Miguel Aurélio Miguel A Ednancy Deixa eu ver um outro lá Tem um outro alemão lá Que eu não lembro o nome dele Branquinho ficou famoso Tirando esses Quais são os outros? No boxe A gente tem o Maguila A gente tem o Popó A gente tem o Esquiva Tem mais uns Quatro ou cinco Aqui ó Os melhores Karatecas da história Ah, claro Vamos lá Andy Rugg Everton Teixeira Francisco Filho Hajime Kuzumi Se eu falasse aqui ó Ryu Tá ligado? Sokei Matsui Ken Entendeu? Kenji Yamaki É, o Ken Deixa eu ver Kenji Midori Como é o nome daquele lá do Daquele outro jogo lá Que é tipo Street Fighter Ah, você vai citar a personagem de É, é mais fácil É mais fácil as pessoas entenderem Do que eu citar esses nomes que você falou Ah, eu vou citar o nome É, eu vou citar aqui uns nomes aqui É, Ricardo Molina Deixa eu ver Francisco José Majin Bu É, Majin Bu Entendeu? É, Goku Mas você é um cara que desde sempre faz Usa essa Eu uso essas referências Essas metáforas Essas referências Pra falar É característico da sua comunicação O dele não Todo mundo vê ele fazendo discurso Ele é muito quadrado ali No discurso dele Por isso ele usa o Sr. Miyagi E aí de repente ele vai lá e usa o Sr. Miyagi É um pessoal que é estranho O que vocês tem que entender, mano Pra quem tá pensando assim Ah, mas ele só Parabeniza Não, irmão É importante Que essa porra desse país É o país do futebol Certo? É o país do futebol Aqui nego só sabe a escalação Do time fulano A do time fulano B do time fulano C Do vôlei Só quando é Como é que fala? Olimpíadas Ginástica Olímpica Só Olimpíadas Hã? O senhor sabe alguma coisa Então, mas é onde eu quero chegar É onde eu quero chegar Se no país do futebol O vice-presidente Ir lá e parabenizar Um campeonato que aconteceu É um bagulho foda, mano É um bagulho firmeza Não interessa se é o Alckmin Não interessa por que o Alckmin fez Ele pode ter feito isso Porque o Lula anda falando Uma pá de bosta? Pode Porque se você for pensar bem Tirou o foco do Lula O Lula tá indo agora pra ONU E só Deus sabe o que ele vai falar O Lula tá indo agora pra ONU E tem negos xingando ele na entrada Melhor ainda O Lula está indo falar na ONU E só tinha meia dúzia de petista Pra dizer Ai, Lula ganhou Lula ganhou Enquanto que o Bolsonaro Tinha que fechar o quarteirão De tanta gente Isso Esse bagulho do Alckmin Tirou o foco Adivinha quem compartilhou O bagulho do Alckmin Pra tirar o foco? O pessoal da direita Que se concentrou Justo no pedaço do senhor Miag Porque Que é tão país do futebol Que esqueceu o resto Ele fez um bagulho de firmeza É firmeza, mano Você parabenizar Eu que sei disso, mano Eu sou do skate Ninguém parabeniza ninguém do skate Eu que já fui do Kung Fu Então nem se fala Imagina outros esportes Tipo Taikandô Karate Tênis Boxe Entendeu? Tantos outros esportes aí Que tiram a pá de gente Da droga Tiram a pá de gente Do crime E aí nesse país É tipo foda-se Ou você é funkeiro Você só é falado Se você for funkeiro Ou jogador de futebol Antigamente ainda tinha o pagodeiro Hoje em dia nem o pagodeiro mais É funkeiro Jogador de futebol Só isso Você fala muito mais de bandido Do que de atleta Nesse país Então quando o cara faz uma Para ser lembrado Ele é lembrado Só por ter citado o senhor Miag E que eu não gosto de julgar Porque eu cito aqui Don Corleone Eu cito aqui Mestre Kami Eu cito aqui Goku Eu cito aqui Eu cito aqui Tudo para ter personagem Da cultura pop Scarface Eu cito vários aqui Antes de finalizar Trinta segundinhos Para você Ó e esse aqui Nem é post pago Viu? Não é porque eu estou querendo Para a televisão não Essa é porque eu acho Que ele fez um bagulho Firmezamento Tá ligado? Nem é post pago Trinta segundinhos